Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos de Saramanil Corantes com a linha Foscas, mais precisamente o amarelo Foscas. Pra você que não conhece essa linha da Saramanil Corantes, ela é uma linha de acabamento pras peças, né? Então, olha só, eu fiz uma peça, né, um topinho de bolo, simulando aí castelinho de areia, com a massa creme, só que tá assim, sem profundidade. E eu tô utilizando o amarelo Foscas pra dar esses detalhes de profundidade e deixar a peça com mais vida. Então, eu vou mostrar como eu tô sombreando, né, colocando os detalhezinhos, ó. Tô esfumando, eu coloco o deposito, depois vou esfumando. Ó, vou pegar, colocar na bordinha também, ele dá todo um efeito. Ó, tô sempre pegando de pouquinho em pouquinho, coloco aí, ó, do lado do baldinho, perto da pazinha, e continuo esfumando. Olha só como já vai dando vida, né, a essa peça. Lembrando que eu fiz, né, os detalhes da, né, que seriam de areia, com uma massa creme. E aí, com o amarelo, a gente dá toda a vida que a peça precisa. Na parte de trás também, como se fosse um morrinho aí, aonde eu coloquei o número, né, o número oito. E esse é um topinho de mesversário que eu fiz, ó. Coloco aí nesse morrinho e vou esfumando. Então, eu deposito, né, na junção e vou esfumando. Ó, pra vocês verem como eu tô usando bem pouquinho. Eu tô até com essa embalagem que tá até sem o rótulo, porque a gente, né, às vezes vai em programa de TV e eles tiram. Então, esse tá sem, mas eu tenho o outro ali do lado, já com o rótulo certinho, né? Mas eu tô usando o amarelo foscas, tá? Olha lá, vou fazer atrás também, gente, atrás também. Atrás primeiro aqui da pazinha e vou fazer atrás da peça, ó. Viro. Continuo dando o sombreamento. Na parte aí de cima também aí, ó, do morrinho. Na parte de cima aí também do castelinho de areia, na parte de trás, né? Ó, nas emendas. Olha que graça vai ficando. E agora eu vou fazer o final à frente do castelinho de areia. Olha, tá bem sem graça, né? E agora a gente vai tá dando um efeito bacana. Então, eu coloco e vou esfumando sempre em menos, tá? Lembrando que é um detalhe muito importante, pessoal. A peça tem que estar seca. Não pode fazer com biscuit molhado, porque senão mancha. Essa peça tá bem sequinha. Vou colocar na parte aqui de cima. Na parte de cima aqui também. Olha só que graça. E vou fazer como se fosse a parte da portinha também. Vou pegar mais um pouquinho. E já vamos finalizar na parte que seria da portinha. Pincel macio. E vocês conseguem esse efeito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Vou colocar aí as fotos aí da peça. Já com o corante foscas, né? O amarelo foscas da Sarah Manil Corantes. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.